Fala, galera! E aí? Tranquilidade? Pelotão alto! Fala, galera! E aí, onde que eu tô hoje? Na Marinha! E aí, galera? Então, galera, hoje eu vou contar uma história do quartel, Serviço Militar. Isso vai ser só uma parte, que vai ter várias, cara, porque eu vou te falar, tem tanta história, mas eu vou contar o começo, assim, assim que eu cheguei no quartel e tal, e uma historinha lá que era bem legal também, que é bem bacana, que é bem interessante. Mas aí, ó, essa roupinha aqui, essa roupinha aqui, explicando aqui, essa roupa não é a roupa do normal lá do quartel, essa aqui é a roupa mais quando tem algum evento e tal, mas é o que sobrou e tal. Tem esse aqui e tem esse aqui, ó, que é o caxangar. Esse aqui que é maneiro, que eu falo, esse nos filmes e tal, esse é o do dia a dia, o da rotina. Ele faz assim, roda aqui, sabe, ó? Ah, moleque, com o rostinho assim, ó. Então, galera, eu vou ter que fazer vários vídeos, porque eu quero monetizar o canal aí pra ganhar um dinheirinho, então eu tenho que fazer bastante vídeos aí, então eu vou começar a fazer direto, mas depois que vier certinho, vai ser toda terça e quinta, finalzinho da tarde e tal. Finalzinho da tarde não, não vai ter hora, entendeu? É de repente, caraca, mas sempre vai ser terça e quinta. Então, fiquem de olho aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera aí, o caramba, vamos curtir, vamos trocar ideia, sabe o que é? Clica lá no curtir, ativa o sininho, faz o caralho as quatro, faz a porta, tudo que tem que fazer aí, que é esse, esse é o ritmo. Então, voltando aqui, que às vezes é um surto que eu até esqueço que eu ia falar. Mas, ó, é isso aqui. Então, eu lembro, cara, que, pô, moleque novo assim, 17, 18 anos, você tá começando a curtir o caralho, a ficar livre um pouco dos pais, e você já chega no quartel pra receber ordem, o caraca é foda, cara. E eu lembro quando eu cheguei lá, maluco, aí na fila, o cara já, porra, foda, cara. Eu lembro que lá, o último moleque, era com o maior cabelão grandão, o cara já pegou o moleque com a máquina assim, ó. Ah, então você tem esse cabelinho bonitinho aí, né, e tal, não sei o quê. Então, vem cá, vá, passa a máquina de serra no cabelo do moleque, o moleque é triste, tá, ai, vem aqui chorando, o cara, rapata, maluco, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, não sei o quê. Era foda, cara, porque é outra, é outra, é outra regra. Existe o Código Penal Militar e o Código Penal Civil, mano. Então, lá dentro, quem manda é os caras. Então, é foda pra moleque, a molecada que tá entrando assim do nada, cara. O foda aqui no Brasil é maneiro o quartel. Eu me arrependo de algumas coisinhas assim, porque acho que era melhor ter engolido o sapo. Porque, assim, o perrengue, a zoeira é maneiro. Depois é foda como não tem guerra, aí, às vezes, os caras extrapolam um pouco na forma de mandar alguma coisa, o caramba, entendeu? Aí é complicado, mas isso aí depois eu conto, essas histórias aí que tem várias, tá, mas o quartel foi maneiro, meu comportamento era maneiro, mas eu tive uns problemas, assim, com um comandante e tal, que o cara era meio arrogante. Mas, voltando, assim, a época do sofrimento, que é maneiro, que você fica, tipo, quase um mês, assim, trancado lá, cara, sem tomar banho, dormindo com várias roupas ao mesmo tempo que tinha que entrar. Tira, tira, TFM, que é o short, camiseta, aí dormia com uma meia preta, meia branca, short azul, com a calça embaixo, que aí tinha que tirar a calça pra ir pra sala de aula, depois tirava pra poder fazer as paradas. Era foda, era maneiro. Mas aí, voltando, aí assim que entramos, assim, cara, caraca, ela foi foda. Aí tinha um moleque lá, que, um negócio de bullying, caraca, no quartel não tem isso não. E a mãe ligava direto, mas que era gordinho e tal, e a mãe ligava direto pra saber como que meu filho tá, tá tudo bem com ele, não sei o quê. Aí o cara lá, como sargento lá, pá, o cara, meu irmão, ó, quem é o fulano de tal? Ah, eu. Ó, sua mãe tá ligando aí pra saber se o filhinho dela tá bem, não sei o quê, pá, pá, pá. Falei que tá tudo bem. Cara, mandava o moleque correr pros namibianos, namibia, aqueles caras como, irmão? Que correm de leão, caraca, os caras lá da África, os caras finistram, o cara corre, 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 o cara nem transpira, né? Os caras eram foda. Tinha que mandar correr pros caras, os caras como, aqui, e pá, pá, porra, correndo de leão, os caras treinavam como, porra? E a gente ficou, o moleque novo ficou morrendo, mas, porra, era maneiro. Caraca, aí mandou ele correr, ó, o ar ali na chuva com os caras, o cara aqui berrando. Mamãe, eu tô bem. Mamãe, eu tô bem. Caraca, o moleque correu, o moleque... Ficou magrinho no quartel, filho. Entendeu? É maneiro, cara. Mas aí, cara, tinha uma... Aí tinha essa parte aqui do caxangá, geral na sala de aula, como o sargento saiu, o cabo que tinha aula de aula, aula de TFM, que, pra poder, né? Um negócio de, sabe, ordem unida. TFM não, é... Aula de taf, taf, esqueci, que é pra poder saber o talher, comer com isso, com aquilo, se comportar na mesa, caraca. Tinha, porra, maneiro, maneiro. O quartel era maneiro. Mas, porra, quando você vê o vídeo, assim, na TV, você acha que vai andar de avião, vai andar de navio, vai dar, vai conhecer o navio de pedra parado, o cara vai pintar muito chão, vai, porra, isso aí é outras histórias. Mas a história que eu quero contar, que foi maneiro, assim, que eu já contei algumas aqui agora, porra, malucão. Mas é isso aí, galera, vocês me conhecem, né? Eu sou isso, sou agitado, é muita coisa, muita história na cabeça, que eu penso que vou falar de um jeito, e falo de outro. Aí tinha isso aqui, ó. Aí, quando você chega num lugar, assim, tampado, você tem que tirar. Na sala de aula, você tirava, né, pá, e botava aqui na cintura, e ficava aqui. Caraca, quando o moleque dava mole, o cara que vem com isso aqui, e dava porrada a mão da galera. Caraca, maluco, é isso? Aí, foda. E às vezes faz mais barulho do que dói, tá ligado? Faz barulho, mas não dói. Ou isso aqui também, tipo, tá num lugar, aí o moleque quebrou o braço, alguma coisa, você pode até chegar no hospital, alguma coisa, você põe aqui no braço, né, pra poder paralisar aqui, se não tem movimento, nem rola e tal. Serve pra várias paradas. Aí, ó, botava aqui, ó, assim, pá. Aí, é como na época eu já fumava, né, infelizmente, e era ali na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil é ruim comprar cigarra ali, né, pra poder andar e tal. E tinha um cabo lá, que era o cabo velho lá, o seu Alberto, o cabo Alberto, que ele morava no quartel, era do Nordeste, então eu ia morar lá, e o cara, gente boa pra caraca. Depois me conheceu, viu que eu era mó malucão, mó malucão, gente boa, sabe, quando eu tô aqui o quartel inteiro, porra, geral eu gostava de mim pra caraca. Os moleque doideira e tal, porque, porra, eu falava, mas tudo tinha sentido, sabe qual é? Aí, cara, aí, tipo, aí eu ia comprar cigarro pra ele, ele, porra, 20. Era, meu número era 13 e 20, Teodoro, era 13 e 20. Aí ele, 20, vai lá comprar um cigarro lá pra mim, lá, não sei o quê. Aí eu, pum, saía, andava pra caraca na Brasília, atravessava ali, o cara, aí comprava cigarro pra ele, então às vezes ele me dava uma moralzinha, assim, no, 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 no quartel, né? Porra, falo pra caraca, hum, 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 vontade de falar aqui, correndo uma chiqueira. Sou agitado, mano. Aí, galera, mas é isso aí, eu sou real. Aí ele mandava comprar, eu comprava. Aí um belo dia, tipo, a galera pintando lá o chão, não sei o quê, e eu fiquei como responsável pra poder entregar o rastelo, o rastelo é tipo uma vassourinha que você limpa, assim, na grama e tal, tinha vassoura, um negócio de tinta e tal, e eles tavam no caminhão e tinha que entregar pra galera. E a galera, lá nas suas posições e tal, eu entregava e depois tinha que buscar. Não, é isso, tinha que entregar. Aí eu ficava nessa sala de aula lá, esperando a galera vim e eu dormia pra caralho, o gabão batia na porta pra entrar, eu dormia pra caralho, caralho. Aí quando eu abria a porta, assim, caía a porra toda, não sei o quê, cara, os caras ficavam bolando, porra, eu tava querendo entregar essa dorminha, irmão, não sei o quê, porra, era foda. Eu sempre conseguia dar uns, uns miguezinhos, cara. Mas voltando isso aqui, porque eu não posso deixar de contar isso, isso aí eu faço em outros vídeos. Aí, tava onde que eu tava? Aí, ah, aí entregava as paradas, tá vendo? Sou malucão. Aí entregava essas paradas, cara, e tipo, a gente tinha um aceite de conseguir abrir o coco, pegava o coco, e o coco tem uma parte do coco, que ela é, é meio ocazinha, então tinha um cinto, a fivela, que era, acho que era feita pra isso, cara, tinha como um macetinho, de você botar ali e fazer uma, um macetinho, que você conseguir abrir o coco e tal, e beber, não sei o quê. Caraca, maior calosão, 42 graus, no Brasil, ali no quartel, caraca, pintando. Porra, eu tinha uma camiseta extra, que ela tirava a minha e ficava como no corpo grudado, aquela marca aqui assim, pô. Aí, galera, mas é maneiro, porra, a galera que vai entrar aí, pô, entra que é maneiro, cara, acho que todo homem deveria entrar, você aprende muita coisa, sabe, e é bom você engolir, sabe, porque infelizmente, se eles quiserem complicar um pouco a sua vida, você pode estar certo, entendeu, que os caras vão te ferrar. A minha sorte, que o Almirante gostava de mim, sabia que eu era muito tranquilão, falava com geral, caraca, então que o quartel inteiro quando chegava no alojamento assim, batia a palma, ah, valeu, cara, você fala as paradas que a gente não pode falar, aí você fala, não sei o que, que depois eu explico melhor sobre isso, mas é maneiro, entra aqui, porra, aprende bastante coisa, porra, quando eu limpava as panelas, tinha que entrar dentro da panela, imagina, se eu limpava uma panela de feijão do quartel inteiro, porra, botava a salda cáustica, é foda, era maneiro, mas era sinistro, mas voltando a isso, aí eu passava assim no meio da galera, os moleques pintando, não sei o que, falei, aí, vocês otários, estão aí pintando, onde que eu estou aqui, aí pegava um coco assim, tomava banho de coco, os moleques, seu filho é da porra, vai ver, mas depois os caras, porra, estão tão maneirando, não sei o que, falei, irmão, tá vendo, parceiro, vou ali, comprar um cigarro para o cara, o cara dá uma moral, os caras ficavam putas, ficavam contando, um banho de coco, cara, porra aí, mas era muito maneiro, essa, aí tem outra, rapidinho, quando você está andando assim no quartel, está em formação, cara, acaba de comer uma feijoada, uma mó calosão, e você vem, aí tem o pilotão, primeiro, segundo, terceiro, o cara do terceiro, e tem o zero um, que é o cara que é recruta como eu, ele não tem, ele tem poder melhor, mas aí cada dia muda o zero um, que ele que comanda, tiver uma mina, alguma coisa aqui na frente, quem comanda é o cara zero um, ele fala, pilotão, alto, aí tudo, alto, aí, esquerda, vou ver, aí, pum, pum, aí tu vai desviando da parada, vai embora, aí ele que vai mandando, entendeu? E eu estou aqui, como que eu era o frente, eu estava sempre aqui na frente, então, eu falei para o moleque, falei, irmão, olha só, e era uma reta, aí chegava aqui assim, uma reta, você virava a direita, que ia para a sala de aula, sabe qual é? E tinha grade aqui assim, que era uma gradezinha, onde que era quase de futebol, irmão, barriga cheiona, uma salzão, marchando, para chegar na sala de aula, e esse cara está aqui, como cheio de marra andando, não sei o que, eu falei, irmão, olha só, se esse cara não mandar virar ali, eu não vou virar ali, não, eu vou seguir reta, os caras, rapaz, fala isso não, o vídeo está malucão, não sei o que, eu falei, irmão, estou na minha razão, aprendi isso, quem tem que mandar é ele, pode ter uma merda aqui na frente, eu não posso desviar sozinho, eu tenho que pisar, porque tem que mandar é ele, ele que comanda a gente, porque às vezes você está olhando aqui assim, olha, olhar à direita, aí você vai marchando aqui, e olhando à direita, então você não vê o que está na frente, então é ele que te comanda, sabe o que é, é tipo todo mundo, uma coisa só, falei, irmão, se ele não mandar virar, eu vou seguir reto, e o cara não faz isso, não faz isso não, porra, não deu outra, todo mundo indo, pum, 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 ele não mandou virar, eu segui reto, pum, 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 agarrei na grade, fui escalar na grade aqui assim, sentei lá em cima, e fiquei, aí geral rindo para caralho, até maluco, não sei o que, aí vem o sargento, rapaz, porque tu está aí, não sei o que, eu falei, sargento, o que eu aprendi, quem tem que comandar o pilotão, é quem, ó, zero um, não sei o que, se tem uma bomba aqui, uma mina, todo mundo ia morrer, não sei o que, então eu segui em frente, eu não virei, ele, irmão, na moral, tem malucão, mas tu está certo, não sei o que, eu fui o único que fui para casa, e geral ficou lá, fim de semana, entendeu, rapaz, eu sou um maluco, beleza, mas é isso aí, galera, essa é uma das histórias, do meu serviço militar, que é muito legal, muito maneiro, acho que todo mundo deveria entrar, mas entra preparado, sabendo que você vai pintar, que você vai passar um perrengue, mas é maneiro, você conhece uma galera, porra, agora o moleque me adicionou pouco tempo na internet, o moleque, caralho, está diferentão, não sei o que, falei, porra, não estou nada, não dei nada, meu roxinho, novinho, mas é porque o moleque nunca me viu, então, porra, tatuado, caraca, mas é muito maneiro, cara, sabe, você aprende muito a paz da maneira, acho que todo homem deveria entrar aqui, você toma um se liga na vida, que você toma um jeitinho, sabe, você, uns trancos e barrancos, mas você aprende bastante coisa, que futuramente você vê que valeu a pena, sabe qual é, mas é isso aí galera, depois eu conto outras histórias, que são várias, e que eu me embolei aqui, mas deu para contar um pouquinho, né, e aí, bonitinho aqui atrás, ah, 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 maluco, depois eu vou ensinar como que é o lance de ordem unida, ordem unida, direita, vou ver, esquerda, até para a galera que vai entrar aí, é até maneiro ficar sabendo disso, mas é isso aí, essa é a minha história de hoje aí, o dia que eu servi, quando eu servi a marinha, foi legal, foi maneiro, parabéns aí a todos, sabe, os sargentos, os comandantes, recrutas, que, pô, é legal, sabe, é que o Brasil é diferente, não tem esse lance de guerra, o caramba, mas, pô, mas é muito maneiro, foi muito legal, mas é isso aí, galera, entrem na marinha, no exército, aeronáutica, qualquer parada dessa que você vai, vai aprender bastante coisa aí, tem as suas, né, essas paradas, mas não vem ao caso, e eu não vou, né, quem sou eu para falar alguma coisa, foi muito bom, sabe, é um ou outro que não quer dizer que, né, que todo mundo seja, foi um cara que, acabava sendo marrento com todo mundo, caramba, aí eu tive uns probleminhas, mas fora isso, foi muito bom, gostei bastante, então é isso aí, tamo junto, fiquem na paz, um bom fim de semana aí, para geral, e é isso aí, vou estar sempre postando uns vídeos aí, porque eu tenho que monetizar o canal, tenho que fazer tantas horas de vídeos e tal, então eu tenho bastante história, então eu vou estar contando aí, algumas histórias malucas, valeu? Falei pra caralho, falei besteira ou não, mas, ó, respeito todo mundo aí, que é do quartel, que é do lugar, sabe, não tem nada contra, valeu? Podem seguir, como eu falei, cada um tem uma historinha, mas, aprendi bastante, foi muito bom, valeu? Valeu, tamo junto, é nóis, fui!